Olá pessoal, eu, professor Ravan Leão de Judá, estou aqui no Estúdio Aulas Direto de Brasília, gravando a disciplina sobre a Lei 12.594 de 2012, que instituiu o SINAS, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e regulamentou as medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, esta gravação, ela está voltada para um concurso que era muito esperado, o concurso para carreira socioeducativa da Secretaria de Políticas Públicas para Criança, Adolescente e Juventude do Distrito Federal. Pessoal, muita força, muito foco, muita fé, vai dar certo, a gente vai dar o melhor de nós aqui no Estúdio Aula para estar levando para vocês o que as questões estão cobrando, o que a banca vai cobrar, um concurso feito pela Funiverso e nós estamos preparados para superar essa banca. Força pessoal que vai dar certo!